Nós começamos falando que já são mais de 50 dias de greve nas o mês de Belo Horizonte. Pais dos alunos reclamam dos transtornos causados pela paralisação. Hoje, deputados da Assembleia Legislativa de Minas foram até a Prefeitura para tentar intermediar uma negociação entre o prefeito Alexandre Calil e os professores da rede infantil. Na reunião com os deputados, o prefeito Alexandre Calil manteve a condição de que para haver negociação, a greve precisa ser suspensa. O que o prefeito quer é que seja restabelecida a condição da negociação. Ele diz que enquanto permanece em estado de greve, não tem como ele negociar. Se suspender, não está pedindo encerramento da greve, mas a suspensão tem um ambiente para retomada das negociações com ele mesmo. Não vai delegar nem ninguém, ele mesmo quer cuidar dessa negociação. E nos pediu para acompanhar para que a gente possa ver o que está sendo proposto. Os representantes dos professores entendem que suspender a paralisação para fazer a negociação não é bom para os alunos. Ele não é professor e ele não entende educação. Na educação infantil, quando você passa por um período longo de greve, o primeiro dia da criança é o dia de adaptação como se fosse o primeiro dia do ano. Então você colocar a criança em uma situação de sofrimento, que você leva ela para a escola, para ela conviver lá naquele ambiente um dia, e depois você tira esse direito dela continuar, porque a gente vai suspender a aula de novo, a gente vai voltar para a Assembleia para avaliar a proposta do prefeito. A rede infantil da capital tem aproximadamente 700 mil crianças matriculadas, que estão sem aulas. Para pais e alunos, são muitos os transtornos. Manuela, autônoma, não tem com quem deixar o filho e está sem trabalhar. Eu preciso trabalhar para receber. Aí, desde que a greve começou, eu não consegui trabalhar e fiquei sem receber. Os grevistas estão acampados em frente à prefeitura, onde colocaram cartazes e faixas pedindo a negociação com o prefeito. A categoria reivindica a unificação da carreira com profissionais do ensino fundamental, sendo que um dos principais pontos é a equiparação salarial. No início de maio, a prefeitura de Belo Horizonte propôs um aumento de até 21,55%, mas o sindicato recusou a proposta. Desde então, o prefeito Alexandre Calil suspendeu as negociações e já anunciou o corte do salário dos professores durante o período de greve. A proposta apresentada para os deputados será levada para uma assembleia da categoria na tarde desta terça-feira. É importante que o prefeito reveja a sua posição e receba a comissão de negociação amanhã. Às 14 horas, nós vamos fazer uma assembleia aqui na porta. Ele precisa de dar uma resposta para a população de Belo Horizonte. Bom, as UMEIs foram criadas em 2010, pelo então prefeito Márcio Lacerda, para resolver o problema da educação infantil em Belo Horizonte. Hoje, já são mais de 130 UMEIs por toda a cidade. E realmente resolveu o problema da educação infantil, virou um exemplo. A gente vê que todas as escolas são padronizadas, a estrutura é muito boa. Algumas pessoas, inclusive, tiraram os filhos de escolas particulares para colocar nas UMEIs. O problema é que, dentro desse processo, o professor não foi valorizado. O salário do professor não subiu, como aumentou a estrutura das UMEIs. E aí veio todo esse impasse. E você tem três pessoas que sofrem nisso tudo. Os pais, os alunos. A gente viu uma mãe aí que não pode nem trabalhar, porque não tem como deixar o filho. Há os professores que precisam ser valorizados. A gente sabe que tem professor que ganha R$ 700, menos que um salário mínimo, com descontos. E a prefeitura tem uma responsabilidade fiscal. A prefeitura tem um orçamento que tem que cumprir. E não pode, de acordo com o prefeito Alexandre Calil, com o secretário de Finanças, não pode dar o que os professores querem, que é a equiparação salarial com os professores do ensino fundamental. Então, vamos esperar, vamos torcer para que essa comissão de deputados tenha sucesso nessa negociação, que os professores sejam ouvidos, que o prefeito seja ouvido e que aconteça o melhor para todo mundo. Essas UMEIs são um exemplo de educação infantil para todo o país e para outros países da América Latina. E o que a gente quer são os professores valorizados, os alunos nas escolas e, claro, as finanças da prefeitura de Belo Horizonte, também saneadas com responsabilidade fiscal. Conseguindo equilibrar tudo isso, eu tenho certeza que vai ter uma solução muito boa.